Novilã News, resumo de novelas. Laços de Família, capítulo 120. Fred faz de tudo para confortar a sua mãe, Helena, e diz que tem certeza de que o transplante vai dar certo. Orlando fala que seu pessoal está na cola de Maurinho e dá joias de presente a Capitu. Iris manda Socorro ficar de olho em Pedro. Alma não se conforma com Camila não ir para os Estados Unidos. Miguel pega Paulo e Isabel aos beijos. Pedro não consegue explicar porque a doença de Camila mexe tanto com ele. Camila começa a nova série de quimioterapia. Viriato não suporta as saudades de Raquel. Alma vai até a residência de Helena.